Eita moreja, ó, vai Batalha e pô-pô-pô, daquele mozeiro Esprebozinho do Gato Preto Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto Era quer setar, era poda, era quer quicar Era poda, era quer dançar, era poda Com a bunda, era sacote Ela tinha ficado comigo uma vez E agora ficou e viciou de novo Ela tá rodona, tarada, me chamada Ser gostoso, ser gostoso Que gostoso que nada Ela tá chapadona, que ela é leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada É, Rodrigo Divulgações, de São Paulo Deixa eu cantar comigo, olha nós dois, vai Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Pera aí que minha boca tá cheia de cuspe Pungurei Pungurei Tamo junto, oh! Pé burrido Pato preto Traz rampa de rua aí que o sol Eu te falo de foda que eu tô com a sede da boboca Pó de rua aqui em agosto Ponteira da folha miúda Ela quer dançar, é, era podre Ela quer citar, é, era podre Ela quer quicar, é, era podre Com a bunda da sacote Ela tinha ficado comigo uma vez E agora desciou e ficou de novo Ela tá doidona e tarada e me chamava de gostoso Seu gostoso Eu? Seu gostoso Eu mesmo não Gostoso é uma porra Ó É assim ó Música Ai, daquele jeito, 93, 37, 70, 77 E hoje, 24, 63, 78 Liga pros caras, Jordão, Guimarães, Bruno Passada, porra Sua Musica.com, repete o nome Ai, que deliça Eita, porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? Pô, ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão enquanto eu aperte um finim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marque motor, tamo junto, é nóis Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vai pagando, vai pagando Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando O som que toca no seu pare não tem nome Isso é bondido, gato preto Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Que morri Bora, sani, pô Eita, moesta Tá errado com o de uaca, solo, solo, depois que eu tô com a sede, tá bobando Peraí Gera vem fazendo a posição Jogando assim Enquanto chamo guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Tiago em CD, Jeff em CD, tamo junto Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Pagando, vai pagando Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando 083-993-777-777-8124-6378 Liga pros caras Bruno Pancada Jordão Guimarães Bora, J.V. Açaíteria Duco Brobal, apostas esportivas Tamo junto e misturado Eita porra, bicha do carai Eita porra, bicha doida do carai Enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul, seu vagem Deixa eu cantar um pouquinho minha filha Um momento Só no poque, 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 poque Deixa eu cantar o moço Só no poque, 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 poque Tá bom, canta sozinha, vá A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul, seu vagem Coisa de morrer Só no poque, poque, poque Porre, porre, já vai Só no poque, poque, poque Porre, porre, já vai Alô, Grupo Global Apostas esportivas de queimada Tem que respeitar J.V. Açaíteria Tamo junto Bom, meu parceiro É Piquinho e Pratas A melhor de Campina Grande Eduardo, Eduardo Tamo junto e misturado Eita porra Bicha doida do carai Tá sentando com força Enquanto a chuva cai Ei, deu um negócio aqui na garganta É suco e falo de poigo Tá sentando com força Enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora É Rodrigo Divulgações De São Paulo Segue o seu barragem Coisa de imamênto Sa no poque, poque, poque Porre, porre, já vai Sa no poque, poque, poque Porto Sa no poque, poque, poque Porto Sa no poque, poque, poque Porto 上 Sa no poque, poque Porto A chuva cai lá fora Los dois aqui dentro Segue sua, seu vaso em coisa de emoção Só no paquê, 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 porri, turismo Só no paquê, 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 porri, turismo Agora o meu parceiro Wellington, WM Turismo, tamo junto e misturado Meu parceiro Cugido Cavaco, o Aladuã misturado Ó, meu parceiro Leozinho CDs, Black CDs, povo de CDs Bora a gente, sete CDs Quem que tá tocando aí, pô? Ah, tô ligado Hoje tô de parábia, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, 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 desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal E vai descer e subir com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal E vai prendendo legal Um İlder, mulher do Tom feliz É mó pé do challenging E ai tua com a sua torn금 Ela subiu, desceu, 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 desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal E vai descer e subir com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal E vai prendendo legal, ela vai descer e subir com a sua tcheca fatal Ela vai hipnotizar com a sua tcheca fatal E aí, J, UDF, tamo junto e misturado Quem tá no comando das produções aí, papai? UDF, moleque no cabelo de fogo, tá ligado? Eita, amoresta Hoje tô de parabias, vou mostrar um vício Que sou seu, que sou seu, que sou seu Oxe! Acabou! Daquele modelo Passando em pouco pouco Eita, amoresta Calma aí, Maquimoto, calma aí, Maquimoto Oh! Impressionante Meu controle que era tem da rapa Maruca, vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Bora meu parceiro, Linha Desivagem, chama na virada Impressionante Meu controle que era tem da rapa Maruca, vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada É o Faridão Burra Verde, hein! Boca na fila 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 Bebê tá linda, preta, gata preta Tá maravilhosa Quero ir pro fluxo pra sentar na minha piroca Tá louca de bala, tá louca de cato Aba, joga, ca, joga, vai caralho Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Oi, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Que isso, hein? Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arrapa, arrapa, joga Alô, RL Gravações, tamo junto Meu parceiro Tiago e Uri O som que toca no seu paredão Black CDs, load CDs Meu parceiro é Rd7 CDs, tem que respeitar, papai Impressionante É o controle que ela tem da rava Maruca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada, ó Impressionante Meu controle que ela tem da rava Maruca, vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Oi, tá sua sentada Arraba, 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 arrapa, joga, joga Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Oi, arrapa, arrapa, joga, joga, joga Arraba, 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 joga, 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 joga E o meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão E o gato preto tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço um xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço um xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço um xerecão Mas era que se envolver e tá correndo o perigo Vai sentar pros marocas, vai sentar pros bandidos Tá rocão na tarada, tá sentando chapada E representa a menina da sua terra sentada Eu tô louco, eu tô com isso, tô com a gente rodeado Eu tô louco, eu tô com isso, louco na de baleado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu tô 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 sentando pros amigos, quicando pros aliados Mas tem quem tá um xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço um xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço um xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço um xerecão Mas ela quer se envolver e tá correndo sem rio Vai sentar pros marocas, vai sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada E representa a menina da sua terra sentada Eu tô louco, eu tô com isso, louco na de baleado Eu tô louco, eu tô com isso, louco na de baleado Eu tô sentando pros amigos, quicando pros aliados 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 Vou sentando com os amigos Vou sentando com os amigos Vou sentando com os aliados 937-777 E 814-378 Vamos pra cá de Jardim Maranhão Todo mundo já sabe Ô Nico, vem cá por favor Passa aqui o som pra mim Enquanto solta limpa o furigo Arrita Passa desamada Passa rita que me dá pra cá Arrita Não me desce Passa rita Corro de baqueiro Baqueiro e mordeiro Eita amor Bota no som pra tu ver Calma aí Marquimodo Calma aí Marquimodo Desculpa eu dizer Mas tua raba tá mó gostosa Desculpa eu fará Mas tua raba tá mó gostosa Aproveita e joga Cê tá com vontade Joga essa rabita no grupo O de WhatsApp Hoje tem bailão É Mandela de verdade Convoquei todas Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile Ele quer sacanagem Ele quer sacanagem Ele quer sacanagem Mori Agora da Mureca Agora da Mureca O MC Ele quer sacanagem O MC Pode vir Pode vir Vem cabiranha Te jogar na sucessagem Pode vir Vem cabiranha Te jogar na sucessagem Calma aí Calma aí Marquimodo Calma aí Marquimodo Calma aí Naquele modelo Vai Passando um pouco Eita Mureca Volta no som pra tu ver Calma aí Marquimodo Calma aí Marquimodo E os Mureca é faixa preta Bem gostosinho te fode Do jeito que tu gosta Vem sentando assim ó E confessa pra nós que tu tá viciada Querendo sentar do jeito gostosinho Erero que essa novinha Tá doida pra sentar em mim Ele é louco esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca soca forte do grelho Então soca forte Soca soca forte do grelho Então soca forte Soca soca forte do grelho Então soca forte E joga no zoom Tá clusinela Tá tapa na bunda dela Então joga no zoom Tá clusinela Tá tapa na bunda dela Então joga no zoom Tá clusinela Tá tapa na bunda dela Então joga Vai repetir de novo aí Pera aí oh Então joga no zoom, dá a clusinela, dá a tapa na bunda dela Então joga, pera aí Lula, oxi, dá a palavra Daquele moldeiro, vai segurando Isso é bondido, gato, peito, som que toca no seu palidão Olha meu parceiro fugir do cavaco, alagoando estourado E o chão cedeis, o moral de o Ibaí E os moleque é faixa preta, bem gostoso e que fode E vem sentando assim, ó E confessa pra nós que eu tô tá viciada Querendo sentar do jeito que gostosinho Eita moresta A doida pra sentar em mim Ele é louco, esse novinho louco pra botar em mim É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Então soca o pote, soca, soca o pote do dele Então soca o pote, soca, soca o pote do dele Então soca o pote, soca, soca o pote do dele Então soca o pote, soca o pote do dele E joga no zoom, tá a cruzinela, tá a tapa na bunda dela Então joga no zoom, tá a cruzinela, tá a tapa na bunda dela Então joga no zoom, tá a cruzinela, tá a tapa na bunda dela Então joga no... Vai repetir de novo, velho Pera aí, ó Então joga no zoom, tá cruzinela Dá tapa na bunda dela Então joga... Pera aí, Lula Oxi Lula fica aqui atrapalhando o estúdio aqui Não me quer me cagar no estúdio, aí é foda, né? Oh, aquele modelo Meu parceiro Eric King Pratas J.R. Saldem Vai, Tijel Vai de mim aí, Tijel Tá caçando até atorado aqui Eita, moreta Daquele jeito Oh, passa-me Pou, pô, pô Isso é bondido, gato, pêro Eduardo, Eduardo Tamo junto e me curaram E começou a putaria Como de conforme Tu voltou a fantasia Veio do uniforme E quando apareceu Jaratejo legal E se lembra nosso ensino fundamental Aprende-me na vargulha Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta 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 Daquele jeito, alô, Elton Júnior, João Pedro C.D., L.C. de voação E começou a portaria, e como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu o Jalato E se lembra nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Agora meu parceiro aqui, meu parceiro B Trai com os curiosos aqui, parece um aí, daquele modelo Parezinho junto, alô, Gosto, Pegação, tamo junto Agora meu parceiro Frauber, Burgeritz, o melhor de Campina Grande Meu parceiro Bruno, PM, Abanjato Alô, BN Posto, tamo junto e mechurado O sorinho é diferente Passando e pô, pô, pô Eita, amoresta Calma aí, Matimoto, calma aí, Matimoto É assim, ó E vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca E vai gostosinha, cachereca E vai gostosinha, cachereca O que o turugo vai mandar O gato vai mandar E a firma que se amarra E hoje nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Cachereco na casa Vai gostosinha, cachereca Só tem questões Vem, gostosinha, cachereca Eita, amoresta Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca O que o turugo vai gostar A tropa vai gostar A firma que se amarra E aí, vai patrocinar Só pra te ver sentar A buceta na caia Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Tem que respeitar papai Daquele modelo E ser bondinho do gato preto Passando em foco Eita, amoresta Encheu de custo de novo A buceta E vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca E vai gostosinha, nas almaninhas Que maninha? Gostosinha, cachereca O que o turugo vai mandar O gato vai mandar E a firma que se amarra E aí, aí, aí E hoje nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Cachereco, cachereco, cachereco E aí, aí, aí Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vem, gostosinha, cachereca Vem, gostosinha, cachereca Porque o turugo vai gostar A tropa vai gostar Afirma que se amarra Afirma que se amarra E aí, aí, aí Não vai patrocinar Só pra te ver sentar A buceta na caia E aí, aí, aí Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem, gostosinha, cachereca Daquele modelo 9337-7077 E 8124-6378 Bota aí o 083 Que é diretamente pra todo o Brasil Vem, quase que eu não falo aqui Agora vim me rolando Eita, moreta Daquele jeito Ó Fala de bococô Rebordido, gato inteiro Eduardo, Eduardo Tamo junto e me jurado E começou a putaria Como de conforme Tu voltou a fantasia Veio do uniforme Quando apareceu Já lá te joa legal E se lembra Nosso ensino fundamental Na prelimina vai gostoso Aconteço o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Tu vai gostoso Aconteço o que aconteça Essa mania de prender com a perna Na minha cabeça É Rodrigo de Vogações De São Paulo Sexo na Treta Matéria de hoje Sexo na treta, matéria de hoje Sexo na treta, matéria de hoje Sexo na treta, matéria de hoje Sexo na treta Bora meu parceiro, pai é o Mix, o rei do braço Daquele jeito, alô Wellington Júnior João Pedro Cedeis, velho ser em vocações E começou a portaria E como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu E se lembra nosso ensino fundamental Na prelimina vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai godo Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta 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 Bora meu parceiro aqui Meu parceiro, pai Trai com os curiosos que parece um aí Daquele modelo Alô, Gosto, Pegação, tamo junto Para meu parceiro Frauber, Burgeritz, o melhor de Campina Grande Meu parceiro Bruno, PM, Abanjato Alô, BN Posto, tamo junto e mechurado Daquele jeito, oh, isso é bondinho do gato preto Passando em Focopou, eita moresta Vai, Matimodo, vai, Matimodo Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Brigou com o namorado e agora vai sentar na vara Vou dar o que tu quer, novinha vou te focar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou Eita, peraí que minha boca tá cheia de cusco DJ e o ex ligam os nega que acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex com o que ele chama de talento Deixa eu cantar mesmo, pô, pera aí eu vou Mas não pode nem cantar direito Estou tão geno, tá só freno, tá só freno de Tô so tenho, tá só freno de Tô so freno, tá só freno de Vai, trepa no pão sua puta Trepa no pão seu puuta Estourou meu parceiro Mácio, da Cache Produções, da Bahia Trigrespeitava o país Daquele modelo, meu parceiro foco e vulgarito Tem que respeitar o melhor de Campina Grande Meu parceiro e o chão cede, estamos juntos, moral de Uibaí Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada Brigou com o namorado e agora vai sentar na vara Vou dar o que tu quer, novinha vou te socar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Vai esquecer do ex com a linguada que eu vou dar Oh, que engel, som, equipadora DJ, o ex, ligam o Zack, e acaba com o sofrimento Esqueci oi do meu ex porque ele chama de talento Só só quando tem, só só quando tem Só só quando, só só quando, só quando tem Nós trepando com a sua puta, trepa, trepando com a sua puta Trepando com a sua puta, trepa, trepa com a sua puta Meu amigo, o Jair Salve já tava ali com um copo de sucrilo na mão Agora dá uma moecha Oh É pressão papai, em segundo lugar de preto Oh Eita moecha Oh É pra bater no paredão Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doida da porra, senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi no ouvido, oh, oh, oh Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha doida da porra, senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Nem foi, nem foi no ouvido e já tá me citando O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Assim ó Ah meu Eve Turismo E o parceiro Wellington Moura Tamo junto Daquele jeito Olha parece que nem fala parece que dá ideia Novinha doidada porra senta na ponta da peça Que nem foi no ouvido e já tá me excitando a beça Olha parece que nem fala parece que dá ideia Novinha doidada porra senta na ponta da peça Que nem foi no... da peça? Tá na peça e nem foi no... O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, narra no morro que eu te levanto as ideias O que acontece em Vegas, morri em Vegas, narra no morro que eu te levanto as ideias Próximo! Eita amoresta, vai segurando Daquele jeito, bota no São Pato Verde Meu parceiro Tiagin CD, DJ Tio Tio de Calberto, tamo junto Daquele jeito, Lucinho Dias, o rei das atualizações Daquele jeito, repertório novo pra tocar no parecão Isso é bondido, Gato Ceto Calma aí, Maquimó, calma aí, Maquimó E o Gato Ceto tá cantando Tu vai balançando a bunda, o DJ que tá na base E você vai balançando Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra, empurra Hoje você tá com saudade, então senta na maldade Daqui pra meia-noite vai rolar, sacanagem, fé na hidromassagem É lá da tu me chama, tá ligado Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai quicar, 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 tu vai quicar bem devagar Tu vai sentar, oxe, atrasou foi? Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, 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 tu vai sentar bem devagar A firma vai patrocinar Enrola a letra todinha aqui, o Ropin vai lá cantar Hoje em dia toda a média quer ser cantor mesmo? Isso é bonito, o Gato Preto Aluquim de Plata, CG, tamo junto Global, apostas esportivas BN, apostas a melhor de queimada E o Gato Preto, tu tá cantando Tu vai balançando a bunda O Roberto tá na base e você vai balançando Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra Ela fica de quatro e nós empurra, empurra Na filha de Xuxa Aroba verde, faz essa parede aqui que eu cansei Tô cansado Hoje você tá com saudade, então senta na maldade Daqui pra meia noite vai rolar Sacanagem, fé na hidromatagem Belada tu me chama, tá ligado Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Não nessa cadeira não, é pra tu sentar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar Tu vai quicar, é pra repetir de novo Pera aí que eu cansei Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar Tu vai sentar, 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 tu vai quicar bem devagar Poxa E a firma vai patrocinar Você entendeu umas notas diferentes aqui? Não consegui não O negócio é bom, viu? Baqueiro, mordeiro Oh, baçane, po-po-po Eita, amoresta Poxa, que brincadeira é essa aqui, hein? Deixa ele brincadeira que isso aqui é música nova do gato mais fureira do Brasil Oh, baçane, po-po-po-po Eita, amoresta Calma aí, Maquimodo, calma aí, Maquimodo Assim, ó Era em plena sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal É o que, ó? Era em plena sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada Alô, babau do pandeiro Vem pra cá, potência Bé, bé, bé Nas fogueiras de São João Bé, bé, bé Vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira Dando Viva São João Bota a cara da terra Deixa eu cantar É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Bé, bé, bé Vou acender a churrasqueira A churrasqueira é uma fogueira Viva São João Daquele modelo Bora, meu parceiro DP do Paredão Acenda a fogueira aí, potência Vamos junto É nóis Isso é bondido, gato preto Agora deu uma murecha, viu? É de plena sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Vai, babau do pandeiro Era em plena sexta-feira Babau tá ali com o pandeiro Com a murecha batendo Cagando no estúdio Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Bé, bé, bé Nas fogueiras de São João Bé, bé, bé Vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira Dando Viva São João Agora deu uma murecha Bé, bé, bé Nas fogueiras de São João Bé, bé, bé Vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira Dando Viva São João O som que toca no seu paredão Oh, aquele jeito Isso é bondido Gato Preto Ai Arobugir do Cavaco Tamo junto O Araguano estourado